Sejam bem-vindos a Cavela do Morcego, vou responder perguntas aqui deixadas na aba de comunidade, no Instagram, nos comentários aqui, tivemos alguns assuntos polêmicos essa semana que se passou aí, com Batman Arkham VR 2, temos também o formatinho, então algumas pessoas deixaram alguns comentários que podemos tecer um pouco mais de considerações. Então vamos lá para os comentários, mas não esqueça de curtir e também comentar, quero saber sua opinião. E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. O Matheus está falando sobre a trilogia do Batman Vampiro, esse Batman Elseworld famosíssimo, já cheguei a falar inclusive nos shorts aqui sobre as características, um pouco do personagem, também já fiz desenha das três edições. Pois bem, quando nós falamos desse Batman aí, o que me surge na cabeça sempre é a versão mais monstruosa que existe, porque nós temos toda uma transição dessa figura, toda uma evolução de certa maneira, que você tem ele se tornando um vampiro, ele fica aquele vampiro um pouco mais tranquilinho, sabe? Aquele vampiro sedutor a lá Drácula, até porque enfrenta o Drácula nessa primeira edição. Na segunda edição ele vai se tentando ao sangue, ele não quer chupar o sangue de seres humanos, mas ele acaba indo para o lado ruim da coisa. E na terceira edição ele assume mesmo o seu lado monstro, e eu gosto muito dessa versão, quando realmente o Batman parece um vampiro decadente, um vampiro que realmente é um monstro mesmo, não o vampiro bonitinho aí que a galera gosta. Se você tem esse Elseworld do Batman que coloca a versão mais monstruosa dele, e pra mim o final, então, Bruma Escarlate é o melhor momento envolvendo esse Batman. Quando ele vai malucaço lá, ir atrás dos bandidos, tanto do Azular, que depois da prisão, sai decepando todo mundo, o negócio é intenso. Então pra mim essa terceira parte realmente é um trash, é um terror trashzera, mas de sucesso. Então pra mim sempre indico a leitura dessa parte, na verdade a trilogia por completo né, mas esse fim aí pra trilogia é excelente. Colecionador por Hobbes, será que teremos a chance de ler pela paninha as histórias Batman Digital Justice e Batman Vampiro? O Batman Vampiro eu acredito que tem muita chance, a diretora paninha deve estar de olho de alguma maneira. É um pedido que eu vejo sendo feito pelo público, e como ela tá publicando também outros clássicos do Batman por aí né, histórias importantes do personagem, em algum momento deve aparecer, a gente já teve publicação do Elthrood, ou republicação na verdade, Gotham 1889, tem o Batman Cinema Cabra agora saindo em julho, eu acredito que daqui a pouco deve chegar o Batman Vampiro. Quem sabe pra outubro, outubro deve rolar né, o mês do Halloween, estamos contando com a diretora paninha aí hein, por favor. Agora Batman Digital Justice, olha eu vou dizer pra vocês que em todo sebo que eu vou, país afora, sempre tem esse gibi aí pra vender. É uma coisa de louco, não sei se a impressão desse trabalho aí né, na gráfica lá pela editora Abril foi feito aos montes, ganharam desconto, seja lá pra imprimir tantas cópias, que as pessoas não foram atrás e acabou encalhando brutalmente. Você tinha todo o lance de marketing diferente feito pro computador e coisa nesse sentido, mas não foi uma coisa que agradou as pessoas na época. Então eu não sei se a editora Panini Comics teria interesse de relançar algo que falhou miseravelmente no passado. Então acredito que é mais fácil realmente pegar no sebo, já que tem pra todo mundo. Então eu acho que Digital Justice é difícil você ter público pra este quadrinho. Agora Batman Vampiro eu acredito que tenha. Então eu votaria mais fácil aí no Batman Vampiro sair. Digital Justice não. Você acha que Batman da Animated Series precisava de um redesign ou deveria ser mantido naquele estilo? E você acha que a animação deveria mesmo fazer parte desse universo da Liga da Justiça ou ser algo único? Eu entendo que eles precisavam na verdade refazer um pouco da animação tendo em vista a adequação que era necessário seguir com o Superman da Animated Series. Até porque a animação do Batman na quarta temporada, essas novas aventuras, só surge porque tinha a animação do Superman rolando e a Warner queria um pouco mais de Batman. Então eles adequam o traço do Homem-Morcego pra o que estava acontecendo na época. Talvez fazer um redesign brutal tal como eles fizeram. Quer dizer, brutal entre aspas. Porque alguns personagens você mudou bastante, outros nem tanto. Mas talvez eles não precisavam ter refeito algumas coisas. Acredito que eles poderiam ter atualizado o traço, mas não necessariamente ter mudado muita coisa. Tipo que nem o Coringa, né? Que realmente é uma das críticas que a gente tem envolvendo o design do personagem. Você até consegue entender a ideia que eles queriam trazer. Que era o Coringa com os olhos que você viu vazio neles. Que você não conseguia enxergar nada. Representar realmente algo muito intenso envolvendo essa figura, esse vilão do Batman. Entretanto, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Acabou não funcionando. Por isso que em Batman no futuro, lá, quando a gente tem inclusive a longa-metragem, o Coringa tem o redesign mais uma vez ali pra tentar se adequar um pouco ao que era o passado. Aí funciona um pouco mais. Mas a atualização do traço era necessário por causa da época. Em relação à questão de você ter o Animated Series fazendo parte da cronologia do DCAU, é uma coisa que é orgânica, na verdade. Não é uma coisa que foi elaborada no sentido de fazer parte de uma cronologia realmente. A galera foi estipulando projetos e acabou que os projetos se casaram em uma coisa única. Começou com o Batman. Agora vamos fazer o Superman. Vamos fazer mais uma temporada do Batman. Ah, vamos fazer esses personagens se unirem. Ah, vamos fazer a Liga da Justiça. Tem o Batman no futuro. A Liga da Justiça aparece por lá. É uma coisa que foi, na verdade, surgindo de maneira orgânica, que faz com que este universo dê certo também. E essa maneira orgânica de surgir acaba sendo também um dos pontos principais pra ter dado certo todos os trabalhos anteriores. A galera se dedicou ao Batman, contou boas histórias, deu uma boa trabalhada na galeria de vilões do Homem-Orcego. Com o Superman também. Trabalha bem o personagem, nos seus aspectos individuais e assim por diante. Aí você tem uma evolução orgânica envolvendo a Liga da Justiça. Então, essa construção com o passar do tempo, de uma maneira individual, é o ponto chave pra você ter uma excelência posteriormente. E como eles construíram o Batman e posteriormente construíram o Superman, que eu gosto daquela animação que foi feita nos anos 90, eu acho que faz sentido você unir as coisas. Porque realmente você teve um bom tempo pra trabalhar esses dois grandes personagens da cultura pop, da DC. Então, não vejo um empecilho de você colocar o Batman trabalhando com a Liga da Justiça. Eu acho que funciona. Mas, ao mesmo tempo, você pode pensar um pouco que as primeiras temporadas do Animated Series, elas são um pouco em separado. Você segue a história, mas o estilo, os modelos são totalmente diferentes. Então, de certa maneira, ele ainda assim é uma coisa em separado do DCAU. Dá pra você levar dessa maneira também. Mas eu não vejo nenhum problema, assim, de ter o Animated Series sendo parte de todo esse universo. Não dá pra entender que as sagas, talvez o produto que mais venda depois de mangá, é o formato mais econômico e que o público abraçou, tem qualidade o suficiente pra quem quer colecionar e talvez até pra quem quer só comprar um ou outro. Se fosse possível fazer uma saga com 80 páginas por 20 reais, será que não venderia muito? Na Espanha, o formato saga sai quase o mesmo preço desses pockets. Importante, o preço não varia no formato pocket pelo número de páginas. No máximo, quando a história é muito grande, eles dividem em duas edições. Esse comentário eu tirei, então, do meu vídeo sobre os lançamentos da Panini, onde conversamos sobre o formatinho da Discord aí, né? Que não é bem formatinho, etc. Mas falando sobre essa questão aqui da pergunta do Tiago, na verdade, o comentário do Tiago, eu acho que tem alguns aspectos que a gente tem que considerar. Primeiro, ele destacou essa questão de você dividir o formato da saga, né? Fazer 80 páginas por edição. Aí você basicamente tenta porque é mensal. Você tem a mensal hoje em dia. A mensal tá lá. Não chega necessariamente nesse preço de 20 reais, a não ser que eles colocassem um papel diferente, mas será que realmente eles conseguiriam descer o preço? Porque eu não acredito que esses elementos de luxo que eles colocam acabem encarecendo demais o que é o quadrinho. E também você acaba serializando a coisa demais. Então, não acho que seria benéfico você criar uma nova mensal envolvendo o formatinho, entre aspas, aí. Em relação à saga ser, entre aspas, esse formato econômico, funciona muito bem a saga realmente. Mas eu acredito que, na verdade, a proposta é você publicar os clássicos antigos e ter um pouco mais de página por um preço um pouquinho mais baixo. Porque as sagas, elas variam de preço. 140 e poucas páginas é o formato padrão pra saga pra ficar 39,90. Se tem 10 páginas a mais, já fica 50 reais. Se for pra 200 páginas, vai custar quanto? 60, 70 reais? Aí começa a não funcionar. O formatinho aí, o DC Pocket, o DC de bolso do Reino da Manhã, são 200 e poucas páginas. Então você tem que ter 49,90 pra 200 páginas. É um ponto importante. Então a saga tem esse modelo econômico, mas se você inflar um pouco o número de páginas, já não fica mais econômico. E ainda mais, vocês perceberam que capa dura tá começando a não ser tanta prioridade da editora Panini? E mesmo assim, os preços não estão baixando. Os lançamentos recentes que nós temos aí de minisséries, que geralmente a editora Panini Comics lançava em capa dura, agora tá tudo vindo em capa cartão. É tudo 70, 80 reais, etc. Estamos vendo aqui a capa cartonada voltar, mas não necessariamente o preço baixar. O negócio tá ficando tenso pra caramba, hein? Um ponto que eu concordo com o comentário é você não publicar o formatinho com 400 páginas. Você vai publicar, por exemplo, Longue das Bruxas, que tem quase 400 páginas, e você colocar um único cadernado ali com 400 páginas. Isso, na verdade, vai encarecer todo o produto e você vai destoar daquilo que é o seu propósito. Aí eu entendo que seria legal você dividir essas 400 páginas em dois encadenados de 200 páginas pra manter mais ou menos o que é o preço. Aí você pode seguir o que era o modelo, por exemplo, da coleção lá da Igomós ou de outras editoras, onde, inclusive, o próprio Longue das Bruxas foi dividido em duas partes. Aí você consegue continuar dentro da proposta sem necessariamente variar tanto o preço, que essa é uma crítica que o pessoal tem colocado. Bom, você coloca o preço base sendo isso, mas não quer dizer que os próximos encadenados, que é pra ser um preço um pouco mais acessível, continuem com esse preço. Então isso pode ser um problema. Acho que seria uma maneira um pouco mais inteligente de lidar com isso, mas será que na ponta do lápis, se você lançar dois encadenados, não fica um pouco mais caro, ao invés de um com mais páginas? É um detalhe importante se destacar aí também, né? Veremos quais serão as próximas edições que a editora Panini Comics vai lançar por aqui, se eles realmente vão seguir algum modelo específico, se é da DC, se é lá da Panini Itália, etc. Mas enfim, o futuro nos gerar aí, como é que será essa coleção? Se vai durar, não vai durar? Se vai fazer sucesso, não vai fazer sucesso? Enfim, veremos. Antes de continuar só fazendo aqueles dois jabazinhos, se você gosta do projeto Caverna e Morcego, dá uma olhadinha no botão Seja Membro. Ao mesmo tempo, você pode ajudar de outra maneira, que é fazendo suas compras através dos links comissionados. Na descrição do vídeo tem os links, da Amazon, loja da Panini, Mundos Infinitos, e ao mesmo tempo você pode participar dos grupos de descontos, onde todo dia eu divulgo descontinhos. Então se você for fazer suas compras nessas lojas citadas, ou em qualquer outra loja da internet, em qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado, os links estão na descrição. Lembrando, você não paga nada mais usando eles. Gostaria de entender o ponto de vista de quem fala mal de VR dessa maneira. Entendo que nem todos tem a possibilidade de ter, e nem mesmo testou ainda o VR. Mas absolutamente todos que eu fiz ter experiência testando o meu, mesmo que fosse com tecnologia, a princípio ficaram deslumbrados com o que a tecnologia oferece. Só não consigo entender como alguém prefere só estar apertando botões em sequências, ao invés de ter a possibilidade de se ver dentro do universo do herói. E realmente fazer as ações como se fosse o próprio Batman. L-O-L. Comentário tirar lá do Batman Arkham Shadows, que é o Batman VR parte 2. Vamos lá. A tecnologia do VR, ela é muito bacana. Não vejo como algo que seja extremamente ruim, coisa nesse sentido. Ela tem o seu potencial em alguns aspectos, conforme o Giovanni destacou aí. Entretanto, eu penso que é um tipo de formato de game que é um tanto quanto proibitivo para a maioria das pessoas. Vamos pegar o MetaQuest 3. Esse negócio aí custa o preço de um Playstation 5 ou mais. Então, é uma coisa que nem todo mundo vai conseguir pegar. E qual que é o maior problema do VR, é que com certeza você vai ver jogos dedicados para a plataforma que vão funcionar belamente, funcionam muito bem, vai ser muito bacana. Mas é um jogo ou outro. Porque as empresas não vão 100% educar vários jogos, uma grande biblioteca de jogos, para fazer com que o VR funcione muito bem para tudo, com grandes jogos e coisas em sentido. Você acaba gastando uma nota federal em um console sem você ter uma grande biblioteca de jogos. E eu não quero comprar um MetaQuest 3 custando 5 mil reais só para jogar Batman VR 2. Infelizmente, não tenho essa proposta. O Playstation 5, hoje em dia, não é um console também que está, olha, tendo jogos fantásticos, espetaculares, um por mês saindo aí, que, nossa, dão um banho nessa nova geração. Mas ainda assim, eu consigo jogar outras coisas no console, nem que sejam bibliotecas do passado. Não é como se fosse um aparelho que fica encostado lá sem poder jogar nada, exceto somente um jogo. Uma ou duas coisas em sentido. Então, esse é o grande problema do VR. Ele pode ser deslumbrante, pode ser bacana, mas você não vai ter uma grande experiência ou você não vai poder usar demais esse tipo de produto. Porque as empresas não vão se dedicar tão bem a fazer grandes jogos com esse trabalho. É que nem, por exemplo, o 3D. Vamos pegar o 3D para cinema aí. Você tem filmes que são fantásticos com 3D. O próprio Avatar, quando lançou essa moda aí, porra, é fenomenal. Quem assistiu no cinema Avatar com o 3D lá do IMAX, pô, foi uma experiência bacana. Mas todo mundo que quis fazer alguma coisa posteriormente com esse 3D, falhou miseravelmente. Hoje em dia, só serve para quê? Para encarecer o ingresso do cinema. Então, você não tem empresa se dedicando, porque as empresas não são amigas do consumidor. Elas querem lucrar sem você ter tanto trabalho para a coisa. Aí faz um negócio bem engembrado. Mesmo nos videogames, você tem consoles que tentam fazer coisas diferentes, trazem uma coisa a mais para você fazer algo diferente envolvendo a maneira como se joga. O Wii foi isso, que fez muito sucesso, vendeu muito bem o console, mas não foi uma forma que se repetiu ou continuou posteriormente. Porque as pessoas ainda querem ter uma única forma de jogar, que é sentar no sofá e se divertir lá jogando tranquilamente. Que a proposta ainda continua sendo uma maneira muito bacana de você jogar os jogos. Funciona muito bem até hoje em dia. Não acho que seja uma coisa repetitiva, não acho que seja uma coisa que desinteressa o público. Na verdade, quando você tem uma boa jogabilidade, você tem várias possibilidades de você se integrar ao jogo que você está jogando, mesmo no sofá com o joystick ali. Funciona muito bem. No caso da Sony, sempre ela coloca dentro do começo da geração algumas coisinhas para o console, para o controle, coisa e sentido. É o touch que ajuda na jogabilidade, é a movimentação do controle para fazer alguma coisa no game. Mas isso fica só no começo da geração. Só os jogos que ela está lançando lá, dos seus próprios estúdios, que acabam usando esse negócio, depois não funciona mais. Porque as pessoas também não estão interessadas nesses detalhes. O jogador primariamente quer sentar no sofá e jogar tranquilamente o seu jogo dessa maneira. Vai ser legal ver uma coisa de VR, vai ser uma coisa bacana. Mas é só para um caso ou outro. Não é a prática comum envolvendo os consoles. Em relação ao Batman Arkham, a gente quer um jogo que seja tal como a gente se afeiçou no passado. O Arkham's Island City, o Orange's United. E cada jogo acabou sendo uma evolução um do outro, que ainda funcionava muito bem dentro das suas propostas. Então, esse acaba sendo os maiores empecilhos para mim em relação ao VR. É preço, é você poder usar o console futuramente e de outras maneiras que você talvez não tenha como conseguir fazer isso. E tudo que a gente já tem construído na franquia. Então, para mim, por isso que eu não sou muito favorável a você fazer um Batman Arkham VR. Na verdade, assim, pode fazer. Contanto que tenha o outro também, o outro Batman Arkham, que siga mais ou menos o modelo que a gente já estava acostumado anteriormente. Que faça um jogo grandioso dessa maneira também. É isso que eu espero. Até queria jogar o Batman Arkham Shellos. Parece uma proposta interessante. Mas, pô, eu não vou gastar 5 mil reais para jogar um jogo do Batman. isso, não dá. Não dá para gastar o dinheiro dessa maneira. Aí, realmente, não dá. Se fosse mais barato, se fosse uma tecnologia que você pudesse ter grandes acessos para todos, eu seria muito favorável. Mas, dessa maneira, não dá. Mas, agora, eu quero saber as suas opiniões em relação ao formatinho, como deve ser, não deve ser. E, ao mesmo tempo, Batman Arkham VR, o Arkham Shadows, é favorável essa nova tecnologia? Não é favorável? Traga o seu comentário aqui embaixo. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Como é nosso, para a gente responder os inscritos onde toda semana eu respondo perguntas de vocês. Deixa aqui aquele bom e velho emoji de morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para só noticar os nossos vídeos e isso vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo, nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E foda.